Este tutorial irá ajudar o utilizador do módulo do desporto escolar a criar instalações no âmbito do desporto escolar. Poderão também encontrar ajuda na leitura do guia rápido Preparação do Ano Letivo disponível no site do desporto escolar. Para aceder ao módulo do desporto escolar, o utilizador deverá utilizar o endereço eletrónico e360.edu.gov.pt Selecionar o perfil de Direção e utilizar as credenciais pessoais fornecidas. Colocar o utilizador e a respectiva palavra-chave e clicar em Iniciar Sessão. O utilizador, para aceder à funcionalidade de criar instalações no âmbito do desporto escolar, deverá clicar no ícone Módulo, Configurações, Instalações. Escolher a escola do agrupamento onde quer criar a sua instalação. De seguida, clicar no lápis para editar. Para criar uma instalação, deverá o utilizador clicar no botão Adicionar Sala. Preencher os três campos obrigatórios, código da sala, um código conveniente à escola, a designação e o número de lugares sentados disponíveis. Irá aparecer uma lista de instalações criadas. Para que a instalação apareça no módulo do desporto escolar, deverão clicar na palavra Caracterizar. Aqui, deverão clicar no ícone Lápis e selecionar o âmbito do desporto escolar. E terão que responder aos campos obrigatórios. Se a instalação for interna à escola, as coordenadas GPS irão aparecer automaticamente. Se a instalação for fora da escola, então, na aplicação Google Maps, poderão obter facilmente essas coordenadas. Fazem uma pesquisa e, carregando, no botão direito do rato, irão desaparecer as coordenadas necessárias. Após preencherem todos os campos, clicar no botão Guardar. Lembramos que poderão consultar esta informação detalhada no Guia Rápido de Preparação do Ano Letivo do Clube do Desporto Escolar no site do Desporto Escolar.